Oi, eu sou a Aline Dauroa e essa é a primeira temporada do podcast É Verdades. Nessa temporada, o nosso tema principal é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca pela verdade. E hoje o meu papo vai ser com a minha colega de profissão, a jornalista e documentarista Juliana Fadu. O nosso ofício do jornalismo é buscar a verdade e contar de um jeito bem compreensível. Para a gente, a verdade é a versão mais completa e mais honesta possível de um fato, uma versão olhada por vários ângulos. Na faculdade, a gente aprende que o jornalismo é um serviço público que tem que transmitir mais do que informação, ele precisa transmitir entendimento. A gente aprende que a democracia depende de pessoas cidadãs bem informadas. Por isso, nossas duas maiores inimigas são a mentira e a desinformação. Só que nessa era da pós-verdade que a gente está vivendo, quando as pessoas são guiadas não pelos fatos concretos, mas por crenças pessoais e ideologias políticas, fazer jornalismo sério e competente tem ficado cada dia mais desafiador e mais necessário. Exatamente por isso é que eu trouxe hoje a Juliana Fadu para essa conversa. Como repórter, ela já cobriu eleições, áreas de conflito, economia, política, entretenimento, comportamento, sempre na grande imprensa, em redações de importantes jornais, revistas e na TV. Como jornalista independente, ela também já recebeu financiamento de instituições internacionais de jornalismo, inclusive em parceria com a Unesco, e de outras tantas redações e instituições que acreditam no trabalho dela. Ô Ju, conta um pouquinho quem você é, como é que é o seu trabalho, como é que é o seu método de busca pela verdade. Bom, eu sou jornalista e eu trabalho com pessoas que vivem em áreas de conflito. Só vou explicar um pouquinho o que é essas áreas de conflito, porque às vezes a gente imagina que é tipo guerra, conflito do Oriente Médio, ou ditadura. E, na verdade, as áreas de conflito podem estar a menos de um quilômetro numa comunidade, ou ela pode estar decidida no futuro de algum lugar no norte do país, em Brasília. Eu trabalho mais na região norte e nordeste, não nordeste litoral, ou nordeste sertão, ou o André, ou essas partes mais do interior, para mostrar umas verdades, ou realidades, ou histórias que a gente do eixo Rio-São Paulo não está tão acostumado. O meu método de busca é indo em lugares, falando com pessoas. Porque, às vezes, a gente tem verdades que a gente acredita que são adultas, mas não são. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um trabalho que eu fiz recentemente, para uma reportagem sobre merente escolar. E a gente vai falar sobre como é que estava funcionando o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é ótimo na teoria, porque ele faz com que uma porcentagem dos alimentos que as crianças de indústria escolar não comem nas escolas, elas têm que ser compradas pelos agricultores locais. Então, por exemplo, se o carno, em vez da criança indígena, lá na Volta Grande do Xingu, por exemplo, ou em Belém Sanimões, ela tem uma... Em vez de ela comer salsicha ou carne enlatada, que a logística de transporte desses alimentos é um pouco mais complexa, ela come o peixe que o pai pesca, ou a mandioca que a mãe planca. Então, assim, perfeito, né? Você erradica a alimentação industrializada dessa geração, economiza, né? E o Estado economiza nessa questão de logística, para lugares de difícil acesso, como o Belém do Pernambuco, por exemplo, no Amazonas. Projeto incrível, não ganha, ganha. Quando eu cheguei em Tefé, eu percebi que, na verdade, muitas merendeiras, elas eram sobrecarregadas. Então, por exemplo, a mesma mulher que pervia, que tinha que cozinhar, que servia as crianças, ela também cozinhava, ela também limpava o refeitório, algumas também eram professoras. Então, assim, beleza, as crianças precisam de uma alimentação adequada. Só que, assim, quando o agricultor deixa 20 quilos de mandioca naquela escola, a mandioca in natura, a mesma mulher ainda que é professora, merendeira, cozinheira, faxineira, mãe, tem que descascar todos os 20 quilos de mandioca, cozinhar. Às vezes, é mais fácil você botar linguiça alguns minutos e bota para os crianças aí, beijo e tchau, então estão alimentados, bora para a próxima atividade. Então, assim, o que é verdade? O programa é um bom programa, é um excelente programa, só que também deixa a verdade que as merendeiras não dão conta. Então, elas precisavam... A gente tem uma outra verdade que é a mão de obra escasso. Então, assim, é por isso que a verdade absoluta, ela não existe. E é por isso que eu acho que é importante esse método de... Que é caro, que é arcaico, que muitos meios de comunicação evitam, que é você ir nos lugares e falar com a pessoa pessoalmente, ver como é que está aquela situação na prática. E fica bonito nessa jornada em busca pela verdade. Isso eu tenho feito já três anos, que é desgastante, porque eu fico um mês aqui em São Paulo, um mês no Amazonas, um mês em São Paulo, um mês no Pará, um mês no Rio de Janeiro, um mês no Tocantins. Então, assim, é sensativo, mas ainda mais gratificante do que cansativo. É fazer a reportagem como os maias e aztecas faziam, né? Realmente, a gente não ficar só no computador e dados, né? Você é repórter de campo mesmo. Você vai lá checar o que está rolando. E, gente, isso é jornalismo, tá? Ju, toda vez que você vai a algum lugar, né, checar alguma coisa, você se surpreende? Sim, eu sempre me surpreendo, porque é tanto para o positivo quanto para o negativo. Porque a gente, às vezes, acha que tem uma determinada matéria na cabeça. E quando a gente chega lá, às vezes essa matéria não existe, ou às vezes essa matéria, ela existe, mas não vai bem naquela linha de condução que a gente pensou. Por exemplo, essa matéria da merenda. Porque a matéria da merenda, a gente achava ia ser uma matéria de jornalismo de solução, assim. Que é mais, olha só que legal que fizeram isso. Certo, chegando lá, não dava para não falar da sobrecarga das merendeiras, que eram mulheres, assim, que além de serem feitas exatamente tudo na escola, elas ainda chegam, ainda tem que cozinhar para os filhos. Então, ela falava assim, tá, às vezes eu tenho que descascar 5 quilos de mandioca para dar para as crianças, mas eu estou muito cansada, e o meu filho, desculpa, ele tem que comer as salsichas. Porque, assim, ninguém aguenta descascar 20 quilos de mandioca, tem que ter criança, limpar a escola, e ainda cozinhar para o filho, refeitas da Bela Gil. Na sua carreira, você já fez um monte de apuração, um monte de investigação. Qual foi a verdade mais difícil de arrancar até hoje? Eu acho que a verdade mais difícil de arrancar até hoje é a verdade que a gente mesmo tem muita certeza sobre algo. Às vezes a gente começa a ter uma ideia de uma matéria, você acha que a matéria vai ser de um jeito, que você vai chegar lá, vai encontrar a situação perfeita, seu personagem vai ser perfeita, sua fonte vai ser perfeita, e você chegar lá e ver que é outro problema, ou que falaram não tem nada a ver. Mas eu acho que é importante, quando você chegar nos lugares, é você chegar de não tomar um lado em nenhum momento, porque eu não acredito na imparcialidade da mídia, muito menos de um repórter. Então, por isso que é tão importante a apuração, porque a gente tem muitas, cada um, acho que todo mundo, tem verdades muito próprias, de acordo com qualquer experiência de vida. Então, por isso que a apuração, ela é tão importante, as conversas, elas são tão importantes para você, que é a possibilidade de poder ampliar as suas próprias verdades. Eu acho que eu já derrubei muita matéria, porque a gente vai tão certo de algo, que quando você vê, você acha que não é bem assim, ou que a situação ainda não está madura o suficiente para ter uma matéria, ou então porque é só o viés de um grupo de pessoas. Às vezes você tem um problema, e você acha que esse problema específico é o problema de muita gente parecida com você. Só que quando você vê, esse problema, na verdade, ele é um problema mais de um nível pessoal, de um nível cultural, que aquela pessoa não está acostumada com uma nova modernidade, ou com uma nova política pública, ou com um novo investimento, com uma nova coisa. E quando você chega, e você tem que falar, não, espera, vamos analisar no macro, não vamos analisar, às vezes, tão micro, porque, às vezes, o micro é muito um problema, muito individual. E o jornalismo não é feito, não deveria ser feito, num grupo pequeno de pessoas, ou para uma pessoa. E para você, tem alguma verdade que é impublicável? Tem verdade impublicável, sim. Por exemplo, eu trabalhei muito nessa última eleição, eu fui convidada a fazer perfis das esposas dos candidatos, ou companheiras dos candidatos à presidência da República. E eu deparei com um dado de uma da futura primeira-dama, que é uma coisa que tinha muito a ver com a questão de costumes, de tradição. E aí, meu primeiro impulso foi falar, vamos dar isso, a gente precisa dar isso, vamos explorar, esse é o lead, esse é o lead. A minha editora, quando eu falei isso, ela falou, vamos demais, tem prova? Tenho prova. Tem testemunha? Tenho testemunha. Tem documento? Tenho documento. Vamos explorar isso. Mas nada como um dia depois do outro com uma noite no meio. A gente falou assim, isso ainda é muito delicado para ser publicado, e a gente como mulher, independente da visão política, esse jogo surge demais, explorar neste momento, essa mulher dessa forma. Era uma verdade. Ela passou por um fato, tinha documento sobre esse fato, tinha várias questões envolvendo isso, testemunhas, enfim. e a gente optou por não publicar. Não me arrependo, acho que a gente tem que ter o mínimo de defência, muito mais de criança do verbalismo. Às vezes você precisa ter um pouquinho, você precisa desacelerar um pouco e pensar de novo no máximo, entendeu? A gente estava em um período de eleição, a gente estava muito numa coisa de progressistas versus conservadores. Será que isso, não pode reverter de uma outra maneira? Como é que vai ser a vida dessa mulher? Tem umas questões assim, que você precisa de um pouco de empatia, e é uma empatia que não vai vir da sua própria vivência. E me fala uma coisa, você, quando você está fazendo uma entrevista, um papo, uma conversa, dá para sacar quando alguém não está falando a verdade? Ou quando não está falando toda a verdade? Você já pegou alguém no pulo da mentira? Não, já, várias vezes. Eu cobri o governo Bolsonaro. Então, assim, aí já pegou muitas em verdade. Tipo, pandemia era em verdade, eu trai em verdade. Mas entrevistas eu saquei, eu saquei, tipo, várias vezes. Quando a autoridade, você tem que questionar, você tem que falar assim, desculpa a senadora, desculpa a governadora, desculpa a presidente. Mas, assim, mas eu tenho dados aqui, ou mais outros pontos me falaram que não é bem assim. E tem uma outra coisa também, que aí eu fui aprendendo com o tempo, porque tem que ter, tipo, muitas vezes a minha unidade fala assim, olha, eu fiz uma entrevista, mas me deparei com outros dados, quero voltar à entrevista. Quero, assim, pode falar para o professor de imprensa ou liga para a própria ponte e falar, olha, me deparei com dados assim, assim, na casa, eu preciso usar de novo, falar com o senhor. Porque isso não é um demérito, pelo contrário, entendeu? Você fez o seu trabalho bem feito e a pessoa, ela precisa te responder de novo. Claro, que é melhor que você está com uma apuração toda redondinha, mas é que, às vezes, surge um do nada, surge uma fonte que se passa um documento ou surge um outro documento que você está cavucando, que você acha. Então, você, cara, é seu dever, ainda mais com a autoridade, você não precisa ter medo da autoridade, como você também não precisa se sentir superior a essa autoridade, respeitar as instituições, entendeu? Você representa a instituição comunicação e aquela representa uma instituição pública ou uma instituição ou um acusado ou um grande empresário. Então, pare de horizontal, sabe? Eu não tenho demérito nenhum pedir para voltar uma coisa ou para checar. Eu, várias vezes, falei, um momentinho, vou só abrir um arquivo aqui. Falava, ó, o arquivo tem, assim, assim, pensado. Quando você conseguir esse arquivo? Eu tenho esse arquivo e é isso. Ponte protegida. Olha o que alguém me falou, o que a gente falou. Ponte protegida pela Constituição. Você sabe bem dos seus direitos, você consegue defender o direito dos outros. A gente está vivendo muito numa época de maquiagem de dados. Sim, é possível manipular dados, entendeu? Então, por isso que também é a importância da checagem. Se teve uma coisa que as fake news trouxeram de bom para essas agências de checagem, sabe? Lupa, fato fake. Ela, assim, eu admiro demais, demais o trabalho que a gente faz, porque também brinda a gente de outros possíveis equívocos, sabe? Você já foi enganada em alguma apuração? Você já caiu em alguma fake news? Tipo, você estava lá ou publicou e depois falou, nossa, não era isso. Descobriu a mentira no meio. Já aconteceu isso contigo? Errado de apuração não é ainda ser dado, mas, assim, enganado em apuração, desculpa, todo mundo foi. Só que aí vai de você ir atrás e ver se foi enganação, você mudou de fonte, mudou de especialista, mudou de personagem ou derrubou matéria. Já derrubei muita matéria. Eu falo que eu derrubei mais matéria do que eu publiquei, porque às vezes ou eu não estou figura de dar essa matéria ou eu acho que precisa de mais apuração mais tempo que às vezes o jornalismo não pode dar. Então, eu prefiro derrubar a matéria do que dar raça. Todo jornalista consciente com quem eu trabalhei e que eu admiro defende isso. Celebridade, político ou cidadãos comuns? Quem que dá mais trabalho para caçar uma verdade? Acho que gente dá trabalho para caçar a verdade, independente de ser celebridade, político ou gente como a gente. Já caiu em um horólogo das três categorias. político várias vezes eu dei essa aça, publiquei a aça que a pessoa me falou e depois eu falei é, mas segundo os dados X Y11 não condiz com o que ele falou. Também é uma verdade. Porque assim, às vezes a verdade do cara é existe uma verdade total e absoluta. Não, existe a verdade de cada um. Você é aquela amiga detetivona? O povo te pede ajuda para descobrir as coisas já que você é super boa, apuradora? Teve uma vez que uma amiga ela estava saindo com um cara que era servidor público e a gente falava ah, porque eu sou servidor público ah, vai lá e vamos jantar fora. Ele, ah, eu não posso. Ah, não, porque, ah, ele nunca podia nos horários assim, ele queria vê-la tipo, nos horários meio estranhos. Aí ele nunca podia tipo, sair para jantar, ele queria sempre tipo, com a boteca, sabe? ou tipo, vamos tomar um lanche. Ela falou, pô, se eu queria ir mais, não posso ir comendo lanche, sabe? Aí ela falou assim, a gente estava sendo estranho, aí eu lembro que eu peguei o celular no bar e falei, peraí, porque servidor público dá para você ver, né? Pelo diário, pelos diários oficiais, salário, né? Hoje foi, essa pessoa foi, linda. A gente descobriu que o cara ganhava, tipo, entre 12 e 15 mil reais. Ele falou assim, ah, não, pera, pera lá. Ele era casado? Por que ele não queria sair com ela nos horários que dava? Que nada, o cara só era mão de vaca. Aí ela falou, e ela ficou puta, aí ela falou assim, não, prefere que ele fosse casado do que ser mão de vaca. E, não, é que, a Lini, eram umas coisas bizarras. O cara, tipo, não queria pedir caipirinha, não queria pedir cerveja, que é mais barato. Era tipo, ou então, vamos ir andando, mas o Uber está 12 reais, dividido por dois, dá 6 reais. Ele, mas vamos andando, que a gente economiza. Aí a gente falou assim, não, nem tudo tem limite, sabe? Para a gente terminar, esse programa aqui tem um quadro que se chama Verdade na Sua Cara. Ju, conta para a gente uma verdade que ninguém aceita. Cara, eu vou falar uma polêmica, astrologia não é ciência. As pessoas estão levando essa porra muito a sério. Agora, tudo é signo, tudo é signo, e assim, vamos lá, calma lá, gente. Mas, eu vou te falar que essa é uma verdade um pouco hipócrita da minha parte, fiquei assim, quando agora eu quero me chafar. Um brilho de amiga, de tipo, ai Ju, você marcou com a gente, não foi? Eu falo, ai, desculpa, só de gênis, ela dá, tá bom. Quando a astrologia serve, a tua desculpa, ela serve, né? Ela é ciência, cientificamente comprovada. Ju, quero te agradecer imensamente, quero te dizer uma grande verdade, que eu admiro pra caramba o seu trabalho, e tô muito feliz que você topou participar dessa entrevista comigo, obrigada de coração. Ah, imagina, a Lilia também, é dinheiro demais, você e toda a sua trajetória, então, eu sou a gente, pra ouvir também os outros convidados do podcast. Obrigada, meu amor, valeu mesmo, um beijo. Um beijo. E esse foi mais um episódio do podcast É Verdades. Muito obrigada por ficar comigo até o finalzinho aqui na Rádio Mega Brasil Online. No próximo episódio é dia de história real aqui no É Verdades, hein? No quadro A Verdade que Mudou Minha Vida eu vou receber Keila Gimenez, jornalista especializada em entretenimento, mundo dos famosos e notícias sobre os bastidores da TV que entendeu o verdadeiro preço de um furo jornalístico. Esse episódio aqui do podcast É Verdades contou com apoio técnico de gravação da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, com captação do operador de áudio Marcelo Bonora. A direção criativa, a produção executiva, a produção de conteúdo, a entrevista e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é de Marcelo Bonora e Vitor Rocha. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda terça e quinta às 11 da manhã na Rádio Mega Brasil Online e também no YouTube e nos aplicativos de áudio. Se você quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas, segue a gente no perfil arroba projeto É Verdades tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu te espero no próximo episódio. Um beijo e até lá. Tchau.